Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou então falar sobre Nanoraymo. Estou a gravar este vídeo no primeiro dia de novembro e vou colocar no YouTube já hoje porque o Nanoraymo começa exatamente hoje e é então um desafio proposto por esta equipa eu não sei muito bem quem criou este desafio da Nanoraymo mas então é durante novembro inteiro e eles desafiam a escrever um certo número de palavras não sei quantos milhares são, mas desafiam-se a escrever e se possível começar uma história nova e terminá-la nesse número de palavras claro que vocês podem escrever mais, mas é então um desafio para obrigar as pessoas a escrever e a tirar as suas ideias da gaveta e tentar aplicá-las acho que é uma ideia extraordinária, há imensa gente que participa claro que nem toda a gente é bem sucedida, aliás a maioria das pessoas nem sequer consegue acabar o desafio eu também nunca consegui acabar o desafio mas mesmo que não consigam, o facto de tentarmos só por si já nos dá uma medalha e já nos sentimos melhores que nós comemos por estarmos a tentar dar esta hipótese e estarmos a ter esta coragem a dedicar este tempo a escrever algo eu já participei neste desafio em anos anteriores este já deve ser provavelmente o meu terceiro ano a verdade é que já conheço este desafio há alguns anos mas tive anos em que não participei porque novembro é basicamente o pior mês do primeiro semestre ou do primeiro período como vocês querem dizer porque realmente é aquele mês em que quando tinha aulas era o mês dos testes e agora a faculdade é aquele mês final de entrega de trabalhos e preparação para exames porque a dausa acaba mais ou menos a 15 de dezembro e agora... informações e agora reduziram o tempo de preparação para os exames sejam os exames vão começar logo a 2 de janeiro por isso novembro claramente é aquele mês em que eu tenho mais tempo a preparar as coisas porque depois em dezembro é mesmo começar a decorar a matéria e então o que é que isso faz quando eu não tenho muito tempo para este tipo de coisas contudo quis participar este ano até porque eu... este vídeo é para dizer então como é que irei participar este ano irei participar de uma forma diferente eu não quero criar nada de novo porque acho que já tenho material que chega aqui para onde trabalhar eu não estou com criatividade para criar algo de raiz o que eu quero fazer é pegar nestes cadernos aqui que vocês vão ver este aqui por exemplo é um caderno só com poesias e textos soltos este aqui foi o meu primeiro bullet journal que apesar de ter fotos e partes diárias eu agenda isso também tem poemas e então o meu objectivo é passar por todos os meus diários para quem não sabe já deve ter dito aí algum vídeo porque é mesmo uma coisa um bocadinho minha eu tenho diários desde que tenho 7, 8 anos então eu tenho quase 20 diários se é que não os cheguei já acho que já estou no diário 22º tenho mesmo muitos diários tenho... olhem agora ali para lá está ali tenho 22 diários e então claro que todos apesar de serem entradas do dia a dia e isso claro que todos têm fotos, têm memórias e também têm textos e têm poemas e muitas vezes esses textos quando eu escrevi não foi com o intuito de criar algo artístico no entanto podem ter a sua própria beleza e então o que eu quero é mesmo ler todos estes diários e tentar aproveitar o maior número de textos e de poemas possíveis e compilar tudo por isso é uma forma diferente de participar de Nanorhyme de facto não vou criar nada e nem vai ser sequer um livro por assim dizer mas achei que seria engraçado aproveitar agora esta motivação em relação à escrita e aplicá-la neste sentido aconselho-vos a participar se vocês quiserem participar vou pôr o link aqui de Nanorhyme se toda a gente já conhece mas de qualquer forma se não conhecem ainda vão a tempo estão sempre a tempo para este tipo de coisas comentem em baixo se vão participar ou não se vão participar qual é a vossa história o link em que se possa talvez do futuro ler e acompanhar acho que vale muito a pena este tipo de experiências em que podemos participar e partilhar toda a nossa imaginação basicamente e pronto, fica aqui o convite até a próxima